E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com o God of War. Na última parte, a gente parou exatamente aqui. Eu vou dar continuidade agora, beleza, pessoal? Então, bora lá. Caverna do Tipão. Olha aqui onde a gente está, né? Vai começar a soprar aqui o nosso querido Lula, né? Parece o Lula mesmo, né, mano? Bafo de pinga aí, ó. Bafo de cachaça. A parte é um pouco complicadinha, né, mano? Tem que ver esses bichinhos aqui, ó. Olha lá. Vou ignorar eles aqui, tá? Vou morrer agora. Maravilha. Bom, aqui tem um checkpoint. Cara, uma caverna que prende o Titã, hein? Beleza, vamos pegar os bagulhos ali, já. Alimentar o fogo, desejo. Tem que ter uma cuidado aqui, tá? Cuidado que a gente morre. Eu erro ali, eu tô morto. Nossa, mano. Dá uma travada bonita aqui. Com a Fenix Fighter. Com a Fenix Fighter. Não precisa nem falar, né, mano? Porque esse jogo aqui, no Very Hard, em qualquer lugar, você pode morrer com o Hit, né? Às vezes o Hit do bicho tira muito mais vida, né? E a vida não vai sair desse vermelhinho aí, ó. Às vezes fica até menos que isso. Olha o tamanho dessa pedra, ó. É uma grande pedra. Eu não irei te ajudar. Olha, ele falou que não ia ajudar, então. Nossa, mano. O FPS por caíba, eu usou no 30% da minha GPU. Ele não tem date. Vai, precisa ficar esperto, brother. Meu Deus. O problema do game é isso, né? É isso que eu assisti aqui, não? É isso que eu sei que foi isso aqui, não? Porcivai Pocor Porcivai Pocor Caramba, ainda bem que eu tô cheio de vidro, né? Caramba, vi 700. Não posso upar, né? Você vai acabar... Não, não, irmão. Sou pobre. 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 Oh, braão. Nossa, até agora que eu tô lembrando que tem umas partes bem complicadas, né? Dá muito trabalho, hein, as partes aqui. Olha o coração batendo, Kratos. Será que a gente consegue zerar 150 a morte? Sable aí 50 vezes. Prós-morte aqui, eu morro bem... Prós-morte que eu morro aqui bem bostolona, né? Bem bostolona. Três tiros e ele cai. Padão, três tiros, né? Você libertou Prometeus do tormento dos deuses. Sua carne encheu o fogo do Olimpo e incorporou com o poder dos titãs. Essas cinzas darão a você a grande força, Kratos. Pegue-as e use para derrotar os seus inimigos. Claro. Você obteve, foi o dos teus. Oh, meu Deus! o outro é o cara deixa eu respirar né velho a a eu não tinha acertado então é uma maravilha e eu quero batalha aqui fica muito difícil o meu deus e esse é legal o que o cara vai ficar fazendo isso mesmo eu vou lá perto dele para mim morrer vou nada o tantão de vida que me sobrou o que é peidinho de velmo mais um zóio falta um eu estou bebendo Ah, sim, mano. A gente me deram, velho. Meu Deus, dá pra jogar safe aqui, né, mano, porque eu não tenho vida. Tô a feita de voltar tudo pra pegar tudo de novo. Literalmente eu não tenho nada de vida, né, mano. Apenas deu pra pular aqui e morrer. Eu vou pegar porque eu não volto mais aqui. Oh, meu Deus. Meu Deus, como que eu vou passar esse aqui, mano? Como que eu vou passar essa parte sem vida, mano? Eu vou ter que ir bem rápido. Beleza. Eu vou dar checkpoint, mano. Eles na parede que agora eles morrem. Eu vou dar checkpoint. Eu vou dar checkpoint. Beleza, mano, eu tô devendo. Maravilha, mano. Maravilha. Maravilha, gente. Eu acho que não vem, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coisa, tá tudo sujo, mano. Aqui, o caminho do seu verdadeiro destino começa. A ilha é cheia de perigo. Foi criada para prevenir que ninguém alcance as três irmãs do destino. O poder das irmãs irá permitir que você volte para o momento em que Zeus te traiu e te matou, Kratos. Assim, mudando seu destino e o destino dos outros. O original é mais da hora. Eu não tenho o que fazer aqui, né? Saber que essa é bolinha. Eu não tenho o que fazer aqui. Na verdade, isso aqui é a harpe, né, mano? É o morceguinho. Parece que é o morcegote, né? O próximo vídeo vai ser o mais difícil, né, mano? Eu acho que eu vou ter que matar a Tzeu no próximo vídeo já. Acho que dá pra chegar lá, hein, Kratos. Eita aí, se eu não morrer muito, né? E o Dodin também, que era bem difícil o Dodin. Ai. E aí, vai lá, Gai. Caso, não é? Eu tô com as asas da harpe, caso, não. Dos grifos, né? Ainda bem que é tudo bolinha, né, mano? Fica bem fácil, né? Olha os dois. Olha esses caras atacando esses bagulhinhos, hein? Errou, mano. O cara pulou, não é nada. Para de tacar. Eu vou morrer, mano. Por que atacando ideia, eu já morro. Nossa, mano. Eu sei que agora reseta toda a vida dela. Olha a vida que eu passei, mano. Meu Deus. Pelo menos dá checkpoint aqui. Ah, mesmo assim, né, mano? Muito troll. Aqui é só ficar desviando, tá? Velho, ele me acertou. Caso, era só ficar desviando. É, acho que não vai dar para zerar em 50 a morte, não, hein, mano? Uma vida de milho, de vez de aumentar. Decoante de arma. Aí, agora que eu muro né, vamos ver qual é a primeira, esquerda, direita, cima, é bem ali em cima, bem no cantinho, nossa mano, muito difícil, nossa e volta daqui toda hora. E eu volto com menos vida, não, muito bom, meu Deus, eu subi, eu vi o cara indo dar o ataque e eu subi pra cima, bem na cara dele né, esquece né pessoal, vai ser muito difícil. E aí, nem vendo o cara. Eu sei que eu posso vazar pra frente. Eu adorei isso né mano, essa tela branca aí, gigante. Ah velho, que filha da puta mano, eu nem tô vendo ele. Ela sumiu mano. Cara, é só ficar apertando o X mano. Primeiro é mais direita. Mais e cima. Só ficar aqui ó. Beleza. Acabou. Beleza, acho que acabou mano. Passamos. Agora ele vai matar meu bichinho. Quadrado. Bolinha agora. Ah não, é triângulo. Triângulo. Já era. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu vou matar o titan stride ou pranks, mano. Caramba, é um birthday? Tempo de laquesias. Tempo de laquesias. É bonito o game hein mano. Os detalhes do gráfico. Tá, agora a parte mais difícil agora vai ser o cachorrinho lá né mano. Dog game. Dog game vai ser meio difícil. Eu acho que se tudo der certo dá pra mim matar o Teseu na próxima vida. Não sei né. Às vezes eu posso estar errado. Pensei nisso. Pensei nisso. Pensei nisso. Bom pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa aquele like. Falou, até a próxima. É nóis. Tchau. Tchau.